Música Aqui direto de Piracicaba, o nosso quadro, resenha monstra, acho que combina um pouco com você né Roberto, uma resenha monstra aí, é bom rever aí os amigos, que bom que você recebeu a gente aqui em Piracicaba, como é que tá esses meses aqui, você que acabou voltando pra região né, o interior de São Paulo, tá próximo a Campinas também, como é que tá aí, primeiramente agradecendo sua participação aqui no resenha monstra, acho que tem tudo a ver com você. Tá show de bola cara, esses meses, acho que nem um mês deu que eu tô aqui ainda né, faz pouco tempo né, foi uma oportunidade que me apareceu, um clube que tem uma certa expressão no cenário do campeonato paulista, enfim, o time de tradição, na hora que a gente vai tomar decisão de vida assim, a gente fica questionando, pô será que vai ser bom, será que não vai ser? Mas quando a gente pisa aqui, a minha chegada no 15 eu já pude ver que eu fiz a escolha certa né, porque é um clube bem organizado, as pessoas são corretas, me receberam muito bem, e tô jogando né, fazendo o que eu mais gosto, o que é o mais importante, tava em casa, tava treinando, esperando algumas coisas, só que chega uma hora que o cara quer jogar. A questão é, você ficou bastante visivelmente chateado com a saída da ponte né, e isso você nunca escondeu de ninguém, já passou isso, hoje você acha que era pra ter acontecido da forma que aconteceu, ou você acha que não, não era bem assim, não era dessa forma, ou realmente falou, não, aconteceu, na época foi ruim, hoje tá bom, como é que é? Não Paulo, na época foi difícil tá, eu fiquei chateado porque eu tive uma oportunidade pra sair, o Palmeiras né, e era um contrato que era muito interessante pra mim, e na época pra não tumultuar o ambiente, eu fui muito profissional, eu fui, pensei muito no clube, com essa campanha aí do acesso pra Série A, e pelo que eu vinha fazendo no clube, é lógico que a gente pensa, pô, o clube não me deixou sair, quer dizer, vai haver uma renovação, vai haver enfim, então a gente já vai se programando, você é titular um time, mais de 100 jogos pela camisa da ponte, capitão, o Gustavo me chamou na sala e falou que a ponte não teria interesse em renovar comigo, aí tu volta a fita e começa a se questionar o porquê né, lógico que o que eu vivi na ponte, é uma coisa que não, a história minha pode não ser contada, né, mas apagada, ela não, ela não pode ser, eu cheguei muito próximo de um título, se fosse um título mesmo, ela ficaria marcada, assim, carimbada mesmo, só que é uma história que eu não sei se, se daqui anos, as pessoas vão olhar pra trás e vão ver que o que nós fizemos né, eu particularmente falando o que eu fiz nesses dois anos que eu tive lá, foi uma coisa que não foi pouca, hoje assim, tipo o título da Sul-Americana que nós perdemos né, as pessoas reclamam, enfim, principalmente da Sul-Americana, daqui um bom tempo, as pessoas vão ver o que nós fizemos né, até teve o jogo contra a ponte aí, foram 90 minutos que eu tive que virar a chave né, e esqueceu um pouco, pesou um pouco assim, é, você vê aquele uniforme, um time que você realmente tem o maior carinho né, pela torcida, por tudo, eu tive que dar aquela concentrada a mais né, porque, se eu te falar que eu quase saí jogando com o Rony no jogo, não vai acreditar. É verdade mesmo, é verdade, teve uma hora que eu peguei o cruzamento logo no começo do jogo, daí eu olhei assim, pô, eu era acostumado, quando o Rony era um jogador que sempre era a válvula de escape, quando eu olhei cara, que eu vi o Rony, eu tive que me, quase que eu, imagina, ia ser o final, acabava, quase que eu largo a bola pra ele cara, deu assim, opa, opa, calma aí, peguei, bati lá pra frente, vai, vai longe daqui, volta, volta pro planeta Terra, que tá meio fora. Ponte Preta, cara, não tem cara, tirando algumas coisas pontuais assim que aconteceram, algumas pessoas assim que, né, que você não vai falar. Que eu não vou falar, mas que sempre a gente tem a coisa boa e tem, lá foi pouca coisa mesmo que eu já apaguei, que o resto é só coisa positiva, não tem como. Ponte Preta na minha vida, na minha família, a Manu quando tá indo da ponte, enfim, a Manu quando chega lá no Criciúma, lá em casa, dá pra ver o estádio do Criciúma, então tem a bandeira do clube. Aí um dia ela chegou pra mim assim, falou, papai, não dá pra tirar aquela bandeira lá e pôr uma da ponte? Não, filha, não dá, né, porque lá é a bandeira do Criciúma, cada um tem a sua bandeira. Aí ia ficar tão bonito a bandeira da ponte lá, então a Manu é louca pela Ponte Preta, é a minha família, eu também sou assim. É um time que eu só não torço a favor quando eu enfrentei, que eu tive que torcer contra, porque... De forma resumida, o que pode ter pesado mais? Idade, rendimento, que acredito que muitos não vejam dessa forma, porque você realmente tinha boas atuações, ou o fato de você se impor, de você falar, isso acabou incomodando as pessoas, é uma somatória das três coisas, e já emendando, você pretende voltar pra ponte como um dia treinador, treinador de goleiro, você se vê na ponte no futuro? Cara, idade... Acho que não, né, porque pô, eu tô jogando aqui... Eu cheguei no 15, treinando em casa, mantendo a forma, sem ter feito a pré-temporada com o clube, cheguei na quinta-feira, treinei quinta, sexta, sábado, joguei domingo, fui o melhor em campo. Às vezes, tu arranja inimigo falando, só falando tu arranja, né? Não sei se, porque eu me impunha, se alguém, sei lá, tinha medo de daqui a pouco eu passar a hierarquia, nunca tive interesse de fazer isso, eu só me impunha pra procurar ganhar, obter resultado. Isso aí eu sempre fiz mesmo, mas isso aí eu faço desde juvenil, de júnior. Se fosse assim, eu tinha que ter parado de jogar lá no começo. As pessoas começaram a falar pra mim, tipo, ah, Roberto, Roberto tem que se aposentar aqui, depois virar diretor e não sei o quê. Algumas pessoas lá dentro ficaram com medo, não sei, cara, né? Se eu fosse campeão ali contra o Náutico, acho que você estaria na ponte hoje? Cara... E aí é difícil de não renovar com você, né? O apelo do título, do capitão, da taça... Quer que eu te fale uma? Eu fui lamentar com uma pessoa, tipo, lá de dentro, assim, uma pessoa que tem influência. E eu falei assim, cara, se tivesse sido campeão, eu renovaria, ia dar tudo certo. Sabe o que o cara falou pra mim? Roberto, não te ilude, cara. Tu já era pra sair da ponte há muito tempo. Podia ter sido campeão, coisa que os caras iam dar o jeito de te mandar. Então, assim... O que eu vou te dizer, cara? Então, é uma coisa que era pra acontecer. Já era pra acontecer em 2012, Paulo. Tu sabe. Em 2012, uma pessoa... Falou assim, Roberto, tem uma pessoa que não te quer aqui. Enquanto ela não tirar daqui, ela não descansa. Se tu não sair agora, tu vai sair mais pra frente. Mas enquanto ela não tirar... Eu disse, tá, mas... Eu sei quem é. Tá, mas por que eu não fiz nada pro cara? Eu disse, não sei, cara. Mas o cara não bate contigo. Não sei, velho. Ele quer te tirar daqui. Eu cheguei pros caras e falei assim, quanto é que vocês podem pagar pra mim ficar aqui? Isso, o Marcão, o Marcos Vinicius. E o Hamilton. Diz, Roberto, que a gente pode te pagar isso. Beleza, daqui que eu assino. Os caras ficaram me olhando assim, ó. Ah, mas tu vai assinar mesmo? Não, não dá o papel aqui que eu vou assinar o contrato. Vou assinar, vou subir o time e ano que vem a gente vai... Em 2015 a gente vai fazer um contrato melhor. A Ponte não tem condições agora? Beleza, mas eu quero ficar. Porque a minha família gosta, eu gosto, me sinto bem, eu quero ficar. É o que eu quero. E um dia você volta? Ah, se um dia tiver a oportunidade de voltar pra Ponte, volto. E algumas pessoas precisariam sair? Ah, e não tenha dúvida, né? Porque se a pessoa não me queria lá pra mim voltar, ela vai ter que estar fora, né? Ponte passado, mas seja um passado recente, está por perto, mas fala do 15 um pouco. Você já aprendeu a cantar a música, já? Canta aí, como é que é? Eu não sei, mas eu acho que é aquela cachara de forfe, carcanha de grilo. Como é que é a dancinha, você sabe? Eu não sei, cara, não prestei muita atenção ainda. A Manu já canta também essa música aí. Aí o pessoal aqui é fora de série, cara. As pessoas aqui, eles começam a conversar contigo, daqui a pouco já estão te chamando pra ir na casa deles tomar café. A gente vê que não tem vaidade, assim, que não tem aquele negócio de diretor querer um aparecer mais do que o outro, não sei o quê. Tipo, na hora ruim os caras estão ali, na hora boa os caras estão ali com aquela simplicidade, com aquela humildade deles. O tipo de gente, assim, simples, assim, como eu sou, assim, do interiorzão mesmo. E eu sou lá do interiorzão lá de Santa Catarina. E antes até da gente fazer um quadro pra fechar o nosso programa, queria que você falasse um pouco de alguns jogadores que você jogou, não necessariamente na Ponte Preta, mas em outros clubes, no próprio Vasco da Gama, tem Romário aí nessa lista aí. Ah, cara, jogar com o Romário pra mim foi fora de série, né, porque era o ídolo, né? Pô, viu o Romário ser campeão do mundo, enfim, em 94 e tal. Fora, sem contar, o resto, assim, né? E as resenhas? Na resenha, eu só ficava aqui, só ouvindo, né? Porque ali o cara não tem que falar, o cara tem só que escutar, né? Tem alguma boa, assim, pra contar aqui de resenha, de alguma história boa? Porque o próprio Alexandre uma vez foi brincar com ele e ele deu no meio do Alexandre, não quis nem saber. Não, teve uma vez no jogo contra o América do Rio, teve uma falta. Aí eu tomei o gol de falta. Aí ele chegou pra mim, né? No final do jogo. Roberto, ó, eu não sou goleiro, não entendo nada de goleiro, mas eu sei fazer gol em goleiro. Eu sei fazer muito gol. Só que como eu sou mais velho, tu me escuta. Não, beleza. Pô, eu acho que tu tem que ficar mais assim, cara. Porque, assim, eu não tomei o gol no meu canto, eu tomei no outro lado, né? Por cima da barreira. Eu acho que tu tem que ficar mais pro meio, tal, porque daí tu ia chegar nessa bola aí. Daí eu assim, pô, Romário, mas tinha três caras na bola. Tinha um pra colocar e tinha um pra dar no meu canto, cara. Aí eu tenho que me posicionar pra três posições. Daí ele olhou pra mim assim, na moral, faz o que tu acha que tem que fazer, porque eu não entendo nada, meu. Tipo assim, eu pra mim, eu achei que o cara saiu, então tá tranquilo, cara. Faz o que tu tem que fazer mesmo, tal. Segue o teu, segue o teu que tá tranquilo. A próxima tu não vai tomar e fechou o caixa. Tá, beleza. Vou procurar ficar um pouco mais pro lado. Tá, não, não, não. Faz o que tu acha que tem que fazer. Aí o Adrianinho foi um cara que, pô, fora de série também. Na época do Criciúma, o Paulo Baier, Kleber Gaúcho que eu joguei, Luciano Almeida. O que mais? Pô, Ramon no Vasco que eu também joguei. Edmundo, o Capetinho, o Edilson também. Um cara que, pô, que simplicidade aquele cara. Por isso que eu falo, às vezes eu vejo uns moleques que não jogam nada. E são uma perna. É por isso que às vezes eu saio da casinha, cara. Pô, um cara que eu admiro, que eu sou fã, assim, o Bruno Silva. Pô, esse cara aí, o time que me pedir informação dele eu indico, cara. Porque o pessoal fala, ah, não sei o que, negócio. Cara, dentro de campo ele chega o pau e acabou, me serve? Bom, a gente até falou do Romário aí. O Romário vai estar na vinheta agora desse quadro aqui da nossa resenha monstra. É o quadro Carinho da Torcida. Porque aqui a gente não vem só também pra amaciar, viu, Roberto? A gente vem também pra... Porque até você tem que ter um direito de resposta. Vamos ver aí a vinheta. Primeiro resposta do Carinho da Torcida pra você, hein? Roberto Marqueteiro vai falar um monte de merda como de praxe, mas tá num time compatível com o nível atual do seu futebol. Nem Série D. Cara, Marqueteiro... O problema é assim, às vezes tu fala a verdade, as pessoas não estão acostumadas. Cara, a opinião, se eu... Pra mim o 15, cara, é um time de expressão. Tu vai falar pro torcedor aqui do 15 que ele não é um time... Entendeu? O time... A mesma coisa é falar pro torcedor da ponte. Na ponte, é. Então, assim, cara... Eu fui chamar de Marqueteiro porque eu doava a minha camisa pra fazer leilão beneficente pra dar comida pra quem não tem. Agora, assim, a pessoa... Às vezes tu vai ser amado pelo que tu é e odiado pelo mesmo motivo, né, cara? Eu não vou agradar todo mundo. Porque, assim, a opinião de cara que escreve... Se o cara vem e fala... Se o cara vem na minha frente, olha no meu olho e fala... Pô, Roberto, é isso, isso, isso... É uma crítica construtiva. Agora, cara que fica resenha furada de internet pra mim não soma nada. Roberto foi dispensado da ponte preta por achar que é dono do elenco. Não serve pro Santos. Deixa eu ver. É torcedor do Santos porque estão falando que você pode jogar no Santos. Não, não era dono do elenco. Eu só fazia o que eu achava que era certo pra obter resultado. Eu, como eu era capitão do time, na hora de resolver as broncas, era tudo era o Roberto. Na hora que a chapa esquentava, quem botava a cara era eu. Quando a torcida queria invadir o vestiário, o Roberto que ia de frente. Quando o jogador ficou sem receber lá na ponte que não tinha dinheiro pra pôr gasolina no carro, eu também prestei dinheiro pra ele. Quando um advogado bloqueou a cota de televisão da ponte que nós ficamos sem receber, eu liguei pro meu advogado e ele desbloqueou a cota sem cobrar nada porque eu pedi pra ele. Eu não queria ser dono do elenco, eu queria resolver os problemas pra gente subir divisão, que era o meu objetivo, foi quando eu fiquei na ponte, foi pra espaço subir. Eu fiz muita coisa lá que as pessoas não imaginam, cara. Então o que eles falam é problema deles, entendeu? Porque eu fiz o que eu achava certo. Essa daqui, ó. Quem gritar o nome do Roberto amanhã no Barão de Serra Negra? E aí falando, vai praquele lugar tranquilo. Né? A torcida da ponte tem uma parte que pegou bronca, tem uma parte que gosta de você. Como é que é? Tá vendo aí só a foto do camarada aí? Como é que é? Cara, o que é que eu te falei? Esse maluco aí, cara, convivia com a gente lá na ponte, levou camisa pra mim autografar, bateu foto. Aí agora o cara me escreve um negócio desse, cara. Tipo assim, nem vou responder, cara. Nem dá, né? Não vale a pena. Bom, estamos encerrando por aqui essa entrevista, essa resenha monstra com o Roberto, grande parceiro aí do Mundo da Bola. Quer deixar algum recado, alguma mensagem, algum agradecimento aí? A gente sabe que muita gente faz parte dessa sua caminhada aí, você segue firme e forte. E o que você pensa aí pra esse segundo semestre? A gente sabe que o 15 termina agora a participação do Campeonato Paulista. Infelizmente, né, o calendário ainda pra esses clubes é bem ruim, se tratando de segundo semestre, nebuloso, e você deve aí achar um novo rumo. Estão falando aí de você no Santos aí. O que que tem aí de verdade nessa história? Não, assim, o pessoal até, as pessoas me ligaram, né, que saiu umas matérias, mas não, nada de, até agora não me chegou nada. Fico feliz, né, por aparecer um time do porte do Santos. Quando saiu uma matéria, o segundo semestre eu quero jogar, quero trabalhar, né, e eu vou buscar, né, uma equipe que me dê condições de trabalho, né, como o 15 tá me dando, eu acho que eu tenho objetivos pra conquistar ainda, e vou seguir, vou seguir forte, até a hora que eu achar que eu achar que eu tenho que parar de jogar futebol, não quando as pessoas acharem. Se um dia eu estiver jogando lá no arrancatoco futebol clube, sem receber nada, se eu estiver feliz, o problema é meu. Essa é a opção que eu tenho hoje. Eu não posso dizer pra ti assim, ó, eu quero ir pro Barcelona. Não, eu não posso. Eu não tenho condições de ir pro Barcelona, não. Mas onde eu não quero ir, graças ao bom Deus, eu tenho essa condição hoje. Valeu? Boa! Valeu! Falou! Abraço! É isso aí, fechando, resenha-mostra com Roberto Volpato, goleiraço, que está, pelo menos por enquanto, no 15 de Perescaba. Valeu, tchau!